história do futebol, onde ele escreveu um extenso capítulo de alegria, vitórias e conquistas. O pequeno Washington, revelado nas categorias de base do Olímpia, rapidamente se destacou e por suas características combativa, clássica e leal, dentre outras, sempre conquistou o carinho e a simpatia de jogadores, dirigentes e de torcedores dos clubes por onde atuou. Hoje, jogando fora das quatro linhas como treinador, Loco Abreu passa para seus atletas a sua visão estratégica, a alegria de jogar e o caminho do gol. Em 70 jogos pela seleção uruguaia, o pequeno garoto de Minas, por 26 vezes, fez os seus compatriotas felizes com a comemoração do momento mágico do futebol.